Olá, sejam bem-vindos alunos da primeira série do Ensino Médio. Muito bom ter vocês aqui, mais uma aula, mais uma vez, aula de tecnologia. E, para hoje, a gente tem um professor maravilhoso, o professor Diego. Seja bem-vindo, professor Diego. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado, Ju. Obrigado por me apresentar. Meu nome é Diego Trujillo. Eu amo tecnologia, assim que nem a Ju, que está aqui nos acompanhando. E, hoje, nós vamos ter a nossa primeira aula de cultura digital. E o nome dessa aula, ela é muito relevante para os dias de hoje, que é como nos informamos. Como nos informamos na nossa vida? Como será que é? Como será que você se informa? Ju, você pode falar para mim? Como você busca a informação? Fala aí no chat, pessoal. Ah, eu busco? Eu tenho o hábito de olhar muito pela internet, pelo celular, e através de jornais, assim, televisão, através do jornal que passa. Eu não vou falar o nome, eu não vou dar crédito para ninguém. Legal. E o que o pessoal está falando aí no chat? Participa, pessoal. Por enquanto, o pessoal ainda só está falando presente, galera. Presente. Que bom. A gente já sabe que vocês entraram. Beleza. E aí, pessoal, como você vai buscar essa informação? Como você busca? Se você está querendo saber alguma coisa a mais, onde você vai buscar essa informação? Você vai na internet, você pergunta para o colega, você pergunta, pergunta para a sua mãe. Como você faz isso? Alguma coisa? Ainda não. Eles precisam de um tempinho mais aqui para responder. Não, não. Por enquanto, a professora Raquel disse que utiliza a internet. Então, olha que legal, professor Diego. Existem professores conectados de olho na nossa aula. Isso é ótimo. Bacana. Bem-vinda, professora Raquel. Muito bacana que tanto aluno quanto professora estejam aqui assistindo essa aula, que é extremamente importante. Que logo, logo, a professora Juliana, não vou dar spoiler, está preparando uma aula super interessante para vocês, viu? Sem spoiler. Beleza. Então, como a professora Raquel falou, a gente pode buscar na internet as informações. A gente pode pedir a informação para os nossos colegas, para os nossos pais, para os nossos professores. Rádio, será que eu busco informação no rádio? Será que eu busco? O que vocês acham? Ju, o que você acha? A gente busca informação no rádio também? Bastante. E hoje tem também os podcasts, né? Que daí a gente pode buscar depois, né? Em alguma situação aí. Beleza. Então, pessoal, essas são as nossas fontes de informação. Mas, ixi, e será que o WhatsApp é uma fonte de informação? Será que o WhatsApp eu posso buscar as informações no WhatsApp, que o meu colega fala, o que eu recebo no grupo da família, o que eu recebo no grupo da escola? Será que essa é uma fonte também de informação? O que vocês acham? Sim ou não? Olha, teve gente aqui falando no chat isso, viu, professor? Que o WhatsApp, que a pessoa usa o WhatsApp para se informar. O professor Júlio falou também através de livros. Perfeito, livros. Que delícia. Todos nós, professores, adoramos um livro, não é verdade? Amamos um livro. Beleza. Vamos passar o slide para a gente continuar a nossa discussão? Nesse segundo slide, a gente discutiu como nos informamos. Lá no slide número 2, é por que a gente se informa? Por quê? O que te leva a se informar, pessoal? O que te leva a buscar novas informações? Por que isso? Ju, você tem alguma coisa? Por que você se informa? Ainda não. Ainda estão respondendo, que tem um delayzinho aí na mensagem deles. Ah, perfeito. O que estão respondendo ainda é a respeito de onde eles se informam, né? Boa. E aí tem gente colocando. O Marcelo falou no Google. No Google, na internet. Perfeito. E olha que legal, no Google é perfeito, porque você tem uma variedade de fontes ali, né? Bem interessante. Científicas, de blogs, de opiniões. Isso é muito legal. Isso é o como. E o por quê? Por que é tão importante a gente se informar, se agregar dessas fontes? Alguém consegue me responder? Olha, professor, tem um aluno aqui que falou que a gente tem que tomar cuidado com essas informações no WhatsApp. por causa dos fake news. Olha isso. Olha, tá antenado. Bacana. Tá bem antenado nessa parte. A gente vai focar exatamente nessa parte mais pra frente aqui. Isso é ótimo. Então, gente, o que o aluno fala agora é extremamente importante. Então, a gente tem que se informar. Por que a gente se informa? Pra saber um pouco mais. Pra exatamente não cair, de repente, numa fake news. Olha como é importante a gente sempre ir correndo atrás de informação. Vamos passar pro próximo slide agora? Professor Diego, olha, antes da gente desmedificar esse próximo slide, o Fernando disse que é importante a gente procurar informação, se informar, pra poder ficar mais atualizado e inteligente. Olha que bonito que o Fernando escreveu. Nossa, poético praticamente. Adorei. Exatamente. Então, é importante a gente se informar pra ficar inteligente, pra ter mais discernimento nas nossas escolhas. Porque como eu posso escolher... Vamos voltar um slide? Tá um pouquinho na frente agora. Volta um slide, por favor. Slide número 3. Eu quero saber agora por que é importante a gente se informar. Pra gente ficar mais inteligente, né? Pra saber mais. Pra gente saber como fazer escolhas. O que mais? Pode falar. Posso. Olha, a Lara Souza. Cultura da informação. Olha. O Dan Marques. Cultura é saber. Então, eles estão totalmente cultos, alunos poéticos e cultos aqui. Olha, tem um aluno aqui. Gente, só pra dar um alô aqui pra vocês. Eu tô através de dois mecanismos aqui pra acompanhar. Mas eu peço perdão se passar uma pergunta que a gente não consiga responder. Tem gente ainda perguntando do que é a aula. A aula do que é, professor Diego? A aula é sobre cultura digital e, mais específico, por que nos informamos? Por que a informação é tão importante nas nossas vidas? A gente tá discutindo isso aqui hoje. A Giovana falou para não cairmos em enganações. Nossa, perfeito. A Giovana já tá adiantando que a gente vai discutir lá na frente ainda com os exercícios? Perfeito, Giovana. Bacana. Isso é extremamente importante pra não cair em enganações. Quantos de nós, Ju, pessoal, a gente já não caiu em ligações que ofereciam um prêmio, que ofereciam alguma coisa pedindo os números dos nossos documentos, da nossa conta de banco? Não é verdade? Eu mesmo. Pode falar. O Thiago falou que informação é valor na sociedade capitalista. Uau! E olha, e não é? De alguma forma deve ser. Isso tá bem mais profundo. É uma forma de valor, porque você articula muita coisa a partir da informação, né? E da desinformação também, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Informação e desinformação. A gente vai ver de onde vem esse termo, né? O porquê que ele acontece. Vamos passar o slide, por favor? Agora, nesse próximo slide, eu coloco pra vocês por que se informar. Por que é tão importante se informar? Pra gente aprender a tomar decisões, pessoal. Olha, precisamos nos informar para podermos tomar decisões sobre tudo que afeta as nossas vidas. Olha como é importante o que vocês exatamente disseram. Pra ficar mais inteligente. Porque é conhecimento. Alguém já falou aí que é pra tomar decisões. Bacana. Ótimo. Por exemplo, por quê? Por quê? Eu coloquei aqui até uma anotação que eu achei bem legal ali pra vocês. Olha, se eu não me informar onde vou saber sobre a próxima, por exemplo, promoção de celular, o melhor filme do cinema, eu tenho que me informar pra saber disso tudo. O aplicativo mais legal, o jogo mais legal. Tô falando aqui de coisas bacanas, mas eu preciso me informar pra saber disso. Como? Perguntando pros colegas, vendo em blogs, em redes sociais. Adoro uma rede social, tá? Ju, você gosta também de rede social? Ô, pai, eu tô sempre conectada. Ah, eu também tô até demais. Por exemplo, outra coisa que eu falei. Ju, tem aqui uma pergunta pra você e pro pessoal também, mas acho que a gente vai saber um pouco mais. Se eu não me informar, por exemplo, quantas crianças, a gente, quando eu era mais novo, bem mais novo, tá, gente? Minha mãe dava dinheiro pra mim na padaria. Se eu não tivesse a informação que eu tinha que comprar pão, eu não ia pensar duas vezes. Eu ia comprar bala, porque pra mim é mais interessante comprar doce do que comprar o pão. Então, eu tinha que ter uma informação bem clara sobre o que eu deveria fazer. Então, por que, retomando, por que que é importante nós nos informarmos pra saber tomar decisão de forma consciente? Se eu não me informo, as minhas decisões, elas não são conscientes, estão conscientes. Elas não têm um embasamento tão legal, ok? Vamos passar o slide? Pra gente continuar a discussão, tá bem bacana. Então, vamos lá. Por que se informar? Pra tomar decisões. Isso é extremamente importante, gente. Todos temos o direito de receber informações sobre assuntos que interessam à sociedade, como política, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, notícias locais. Por exemplo, nós temos o direito de saber, desde notícias, informações, desde quando, como eu tenho que levar esse guarda-chuva, se eu tenho que levar o guarda-chuva pro meu trabalho, pra minha escola, até as decisões, as propostas de um político no momento das eleições. Ter informação, ao nosso dispor, é um direito nosso. Isso você sempre tem que pensar. Sempre. Ele é muito importante. Quanto mais informações eu tenho, mais eu consigo concatenar com as minhas ideias, pensar melhor. Se eu penso melhor, eu consigo fazer julgamentos muito mais qualitativos e consigo discernir muito melhor essas ideias. Se eu não tenho essa informação, como eu vou discernir o que é mais adequado, o que é menos adequado? Como eu vou discernir uma fake news do que não é uma fake news? Ou seja, voltando pra que um aluno falou que eu achei bem legal, as informações, sim, de alguma forma, nos deixam mais inteligentes. Porque nos ajudam a ser melhores cidadãos no mundo. A gente consegue conviver de forma muito mais harmoniosa em sociedade. Isso é muito legal. Isso é muito precioso. Você concorda com isso, Ju? O que você acha? Muito, muito importante. E aí eu gostaria de aproveitar e colocar algumas interações aqui, né? A Ana Luíza disse que essa questão de se informar, saber mais através de vários meios, é questão de sobrevivência. Eu achei isso muito legal. Aí a Gabriela falou sobre a proteção. O Gabriel Fernando é a interação com o mundo. A Daphne socialização na era da informação. E o Felipe Iago fala harmonia em sociedade. Harmonia, às vezes, nem tanto, né? Também, às vezes, tem outro lado. Mas vamos pensar no lado positivo da harmonia. Vamos pensar no lado positivo. Eu concordo plenamente com você. Gente, que colocações maravilhosas. Vocês são muito antenados. Eu confesso que isso me alivia muito. Porque o que a gente está fazendo agora é um bate-papo. Vocês estão me ensinando e eu estou trabalhando um pouquinho, estou compartilhando um pouco do que eu sei com vocês. Essa é a proposta do ensino. A gente for pensar. Não é verdade? Agora, vamos passar o slide? Eu tenho um exercício para vocês. Que é muito importante que vocês, agora, interajam bastante no chat. Vamos lá. Hoje em dia, temos muitas maneiras de nos informar. Mas será que todas elas são iguais? Faça o slide de novo, por favor. Agora, tenho um exercício para vocês. Ok. Será que podemos chamar tudo o que nós escutamos de notícia, pessoal? Tudo, tudo. O que eu escuto no chat, o que eu leio na revista de fofoca, o que eu leio em revistas em gerais, o que eu leio nos quadrinhos, o que eu vejo na internet, o que eu vejo no YouTube. Tudo é notícia? Será que a gente pode falar que tudo é notícia? E aí, Ju, o que eles estão falando? Ainda estão... Está chegando lá a informação para eles. Ah, legal. Vamos deixar um minutinho aí para eles pensarem, que daí eu acho que já começa a colocar. Ainda estão... A maioria aqui, na verdade, começou... Agora começou a apresentar aqui para mim. A maioria está respondendo que não. Que nem tudo é informação. Nem tudo? Nem tudo é notícia? Nem tudo é notícia. Nem tudo é desta maneira que a gente está colocando. Olha, será que nem tudo é notícia mesmo, pessoal? Então, eu posso falar tudo é informação, mas nem tudo é notícia? Será que essa afirmativa é correta? O que vocês acham? A Mônica falou que fofoca não é notícia. Mônica, se fofoca não é notícia, o que é? É algum tipo de informação? Então, é... Daí o Carlos Eduardo falou, informação é fato e não fake. Boa! Interessante. Então, sempre que eu tiver uma informação, eu tenho que ter uma evidência real. É isso, né? Saber de onde ela veio. Boa! A gente está chegando lá. Bacana! Legal! Então, a gente está fazendo uma discussão agora entre informação e notícia. Será que as duas coisas são a mesma coisa ou será que elas são diferentes? Será que toda informação é notícia? Ou será que notícia é alguma coisa específica? Esse é o nosso objetivo de hoje. Conseguir discernir essas duas palavras, esses dois fundamentos, para a gente conseguir discernir para chegar na notícia. O que é notícia de fato, tá bom? Então, vamos lá. Coloca o slide de novo, por favor. E agora, pessoal, eu tenho um exercício para vocês. Eu quero que vocês, por favor, coloquem aí no chat, seis fontes, tá bom? De informação que vocês usam diariamente para se informar. Seis fontes de informação. Logo no comecinho, a gente começou a falar um pouquinho. Eu quero que, antes da gente fazer esse slide aqui, seis fontes de informação. Vamos lá? Vamos lá? Posso começar a falar, então? Pode, vamos lá. Vamos lá. A Carla Danieli e a Júnia Ribeiro falaram as mesmas coisas. TV? TV. Rádio? Rádio. Jornais? Jornais. Revistas? Revistas. Livros? Livros. Internet. Internet. Pessoal, agora pensando em internet, algo mais específico? Que site, de repente, você usa para se informar? Alguém falou aí, Ju, de repente? Colocaram. Citaram o Google, citaram o G1. Google. Tá. R7. R7. Eles colocaram muito assim, jornal em redes sociais. Então, acho que eles estão colocando... Jornal em redes sociais. Mais bacana. Agora, eu tenho uma última pergunta. Duas perguntinhas, na verdade. Pessoal, desses todos que foram falados, TV, rádio, jornais, revistas, livros, internet, quais desses veículos são, de fato, relacionados diretamente ao jornalismo? Será que alguém consegue me falar? E aí? Vamos lá, galera. Agora, eles tinham dado uma pedidinha aqui no chat, mas agora, com esse monte de questões aí que você levantou, eles voltaram o foco, né? Isso é legal, galera. A gente está de olho aqui, vendo quem está com... Tem que estar focado na aula, né? Depois, a gente pensa no dia dos namorados, coisas assim, tá? Mas, assim, as pessoas ainda estão citando aqui quais são as fontes e ainda... Vai falando as fontes. Posso falar também? Mas, olha, já veio aqui, ó. A Gabriela Lins falou reportagem em jornais. Sim, jornais oficiais, né? Aquele em papel que, às vezes, a gente compra, né? Ou os digitais hoje, que são mais comuns ainda, não é verdade? É, mas a maioria, professor Diego, está falando através de jornal na TV. Eu acredito que eles estão falando daqueles telejornais, né? Perfeito, telejornal. O que é uma fonte específica de imprensa lá, bonitinho. Então, é um veículo jornalístico. Tem os jornalistas, tem o pessoal da edição, tem toda uma preparação para trabalhar. Por que eu perguntei isso, pessoal? Porque vocês citaram duas coisas importantes. Hoje, é tão fácil a gente se informar e compartilhar a informação que a gente não precisa ouvir a informação diretamente de um veículo oficial de comunicação. Hoje, a gente consegue, nem alguém falou lá no começo, ouvir uma notícia pela primeira vez via WhatsApp. Se é fake news, se não é fake news, se é real, se não é real, já é outra coisa. A gente está falando de informação. Porque, se a gente for pensar, vamos jogar o slide de novo? Por favor, para a gente começar a discutir, que é bem legal agora, esse slide. Como nos informamos? Vamos pensar nesse slide que aparece nas figuras agora? Como a gente se informa? Olha o que tem nessa figura. Então, tem jornais impressos, não é verdade? Que a gente conhece, tem um livro e tem a TV. O que isso quer dizer? Olha, vamos pensar alguns anos atrás, assim, que esses eram os principais veículos de informação. Então, o que a gente pode falar aqui? Eram pessoas específicas, grupos específicos, que trabalhavam em grupos e vinculavam essas informações para a população. Então, era de poucos para muitos, não é verdade? Porque nem todo mundo podia trabalhar no jornal, nem todo mundo conseguia editar livros, não é verdade? E nem todo mundo trabalhava, conseguia transmitir pela TV. Então, eram pessoas específicas, jornalistas e todo mundo relacionado à comunicação, que trabalhava de poucos, que informava, provinha, dava as informações para a população. Então, era de poucos para muitos. Só que, será que as coisas mudaram hoje? O que você acha? O que o pessoal vai achar aí, Ju? Enquanto eles colocam aí, o que você acha? Você acha que hoje mudou? Sim, mudou bastante, né? Está muito mais veloz. Antigamente, para chegar uma notícia, uma informação, uma fofoca, né? A gente precisava passar por muitos telefones sem fio. Agora, não. Agora, é um copiar, colar, copiar, colar, que a gente facilmente resolve. Inclusive, a gente tem aqui uma pessoa falando que essa questão da informação e, mais especificamente, da notícia, a gente pode também passar através de cultura popular. De que maneira? Conversando. Quem falou isso foi a Dolores. Nossa, que demais. A cultura popular conversando, exatamente. Se a gente for pensar, Dolores, o conversar não é só o conversar aqui que a gente está fazendo, não. O conversar é o WhatsApp. A gente não conversa o dia inteiro via WhatsApp, por exemplo, por os aplicativos? Ou por outros aplicativos, que também é uma forma de conversar. É uma forma de... Não vou fazer esse termo agora. É uma forma de distribuir essa informação, não é verdade? Vamos passar o slide. Vamos ver se mudou agora. Então, nesse slide aqui, que a gente estava com o jornal, era de poucos para muitos. Mas, hoje, as coisas mudaram, não mudaram? Então, o que acontece hoje? Vamos passar o slide para ver o que é a próxima informação? Opa! Pulou um slide. Não tem problema. Não, não. Volta, volta, volta. Isso. Exato. Como nos informamos? Olha esse aparelhinho que a gente tem nas nossas mãos, que a Ju está com dois, inclusive, mais o computador dela. Eu estou com dois aqui também. Já estou cheia aqui, ó, Diego. Estou mostrando tudo aqui, ó. Exato, pessoal. Então, agora, com esse aparelhinho aí, que é o celular, qualquer um pode produzir um conteúdo e postar. Qualquer um, a qualquer momento. Principalmente, se estiver vinculado com a internet. Então, hoje, enquanto antigamente, por geral, a informação era de poucos para muitos, Hoje, é de muitos para muitos, porque qualquer um, ou quase qualquer um, pode produzir conteúdo. Concordam com isso? Pessoal, vocês produzem o conteúdo de vocês? Eu conheço alguém bem famoso que produz um conteúdo, que joga na internet? Tem um nome, né? A professora adora fazer isso. Tem um nome disso aí, né? Tem vários nomezinhos, se a gente for pensar, não é verdade? É, tem. Se faz vídeo, tem um nome, se a foto é outro nome, que é bem bacana, que é bem bacana. E que são novas tendências, pessoal. Não é certo ou errado. É a mudança. É assim que as coisas acontecem. Isso que é legal. Isso que é legal. Por isso que é tão importante a gente saber se informar. Porque mudança sempre vai acontecer. Mudança, o que é ótimo. Mudança tem que acontecer. O que é sempre importante? Eu saber me colocar dentro dessa mudança. Como? Sabendo me informar e filtrando as informações que eu recebo. Eu vou receber de tudo quanto é modo. Porque agora, como eu disse agora, é de todo mundo para todo mundo. E como eu filtro essas informações? Como eu decido o que é relevante e o que não é relevante? Não é verdade? Vamos passar o slide. Porque eu gosto daquele próximo slide. Vamos lá? A era digital... Espera um pouquinho. Acho que foi um pouquinho a mais. Ah, isso mesmo. A era digital nos trouxe uma super abundância de informação. É o que eu falei agora. Pessoal, quando eu abro um site, às vezes, que eu vou procurar um filme para assistir na internet, a quantidade de propaganda que eu vejo, às vezes, no site, assim, é impressionante. Às vezes, eu estou vendo no meu celular, a quantidade de propagandas, informações que eu tenho numa página só, é algo impressionante. Então, ou nas minhas redes sociais, é muita coisa. Se você for pensar, o seu celular, ele não para de tocar no instante. Nós temos uma super abundância de informação. É todo mundo, no mundo inteiro, produzindo informação de uma forma ou de outra. Ok? Tanto que eu disse lá, todo mundo pode ser, quase todo mundo pode ser um produtor de conteúdo. Posso ir slide para ver se é isso mesmo? Será que quase todo mundo pode ser? Olha aí! E hoje, quase qualquer um pode ser um produtor de conteúdo. Eu tenho uma amiga que ela fez uma página de rede social para a cachorrinha dela. Então, hoje, qualquer um... Olha esse cachorrinho que legal. Ele tem uma câmera nas costas dele, pendurado, preso, e ele mesmo produz esse conteúdo. Então, você consegue acompanhar todo o trajeto que ele chega, que ele chega, onde ele vai, onde ele não vai, através dessa câmera. Imagina isso no redor do mundo. Então, a super abundância de informações é uma coisa impressionante hoje, que a gente não conseguiria imaginar 50 anos atrás. O que você posta agora, em segundos, está do outro lado do mundo. Isso é demais, isso é muito legal. Isso é muito legal, pessoal. Agora, como eu trabalho com isso? Como eu faço disso algo positivo para mim e para os outros? Como eu filtro todo esse processo para o que chega para mim, agregue? E não me engane, entendeu? Não seja algo negativo. Por isso que essas discussões que estão tendo hoje, de fake news, de desinformação, elas são tão importantes. Porque nós vivemos uma abundância tão grande de informação, que fica até difícil a gente conseguir discernir, de uma maneira mais adequada, o que é mais adequado para mim ou não. A gente precisa de ajuda para isso hoje. O que o pessoal está falando aí no chat, Ju? Nossa, muitas coisas interessantes, viu, professor Diego? Eles estão aqui, primeiro, adorando a aula, só para eu te dar já esse feedback. E estão falando, olha, o Fernando Ferro falou o seguinte, todos produzimos conteúdo o tempo todo na sociedade em que vivemos, nessa era digital. Sim. Muito legal. A Lavínia Lena disse, recebendo e transmitindo, transmitimos informações a todo tempo, né? E o Pedro Henrique falou que com a velocidade das coisas é difícil se manter informado. Ou bem informado. Bem informado, não é verdade, Pedro? Então, assim, a velocidade é tão grande, tão grande, que às vezes uma notícia, dez pessoas diferentes vão dar a mesma notícia, com uma perspectiva, com uma interpretação diferente. Daí a gente vê, nossa, mas como eu consigo lidar com isso? Como eu consigo averiguar o que é relevante e o que não é? É desafiador, é muito desafiador. Por isso que a gente precisa conhecer. A gente precisa saber onde a gente vai para se informar mais adequadamente e como eu filtro esse processo. É um exercício, não tem fórmula mágica. É um exercício, porque todos nós estamos imersos nisso. Todos, 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 ok? Vamos passar o slide? Senão, olha, a aula está super legal. Está super legal e o tempo está voando. Então, só relembrando aqui, a gente começou com a discussão como nos informamos, daí a gente falou um pouquinho o porquê nos informamos, daí nós discutimos um pouquinho diferentes maneiras de nos informar, as fontes, e agora a gente acabou de discutir a super abundância de informação, que todo mundo é produtor de conteúdo, é de todos para todos, não é verdade? E a gente está fazendo isso para conseguir afunilar mais, para descobrir notícia nesse mundo de informações. O que é notícia, afinal de contas, não é verdade? Vamos passar o slide? Rapidinho. Isso. Olha, nessa abundância de informações, aí foi falado agora. Como eu vou conseguir lidar com tudo isso? Alguém já ouviu falar de poluição informacional? Se todo mundo produz para todo mundo, quer dizer que tem demais, tem muita coisa. E que, às vezes, muita coisa gera poluição, como os carros. Tem muito carro na rua, muito, muito, muito. Então, o gás carbônico que sai dos carros é muita poluição, polui o nosso ar. É o mesmo princípio com a informação. Sai daqui, filho. Sai daqui, filho. É muita informação. É muita, muita informação, ok, pessoal? Agora, vamos lá. Vamos passar o slide de novo? Ju, antes de a gente discutir esse próximo slide, eu quero saber o que o pessoal tem a falar sobre essa superabundância de informação, dessa poluição de informações. Eles ainda estão escrevendo, viu? Já estão escrevendo? Estão, mas a Adriana falou que a aula está top. Então, isso, ó. A Bárbara está falando assim, o nome da Proju é pro quê? Pro Juliana, professora Juliana. Pronto. Vai, galera. Já deu um tempinho aqui, deu uma enrolada, um tempinho para vocês começarem a... Ah, lembrei. Escreveram uma coisa aqui que foi muito legal. João Batista, cultura é saber, novas possibilidades nos esperam. Exato. Maravilhosa. Adorei. Sempre. Tudo é uma oportunidade de aprender. Tudo. Sempre. Sem exceção. Isso. O Francisco está digitando. Ah, legal. Ah, Francisco. Esse termo, pessoal, é muito importante. Poluição informacional. Que a gente sempre pensa, nossa, posso produzir, ele pode produzir. Ai, que legal. Estou vendo, estou vendo. Mas, às vezes, eu tenho que desligar o meu celular e o meu computador porque eu estou cansado. A minha mente cansa. É uma poluição. Eu me sinto mal. Meus olhos, eles começam a arder. A minha cabeça começa a doer, às vezes. De tanta informação que eu tenho. Eu tenho que falar para mim mesmo. Chega, Diego. Deu nove horas da noite. Eu sei que é cedo. Não sou tão novo como vocês. Ok? Eu tenho que desligar tudo e falar, chega. Agora eu preciso descansar a minha mente. Isso é poluição. Eu vejo que está demais. Tudo que é demais não dá certo. A gente tem que aprender a saber lidar com isso. Ok? Vamos passar o slide. Enquanto vocês respondem. Vamos lá. Isso. Legal. Isso que é legal também, eu vou passar aqui, que é legal vocês saberem. Então, a gente falou que era de poucos para muitos, agora é de muitos para muitos. E tem uma grande vantagem, porque de muitos para muitos, os governos, as ONGs, as organizações, eles não precisam necessariamente de um intermediário para informar a população. Então, eles conseguem fazer isso diretamente. Se eles conseguem fazer isso diretamente, a veracidade das informações, elas tendem a ser mais confiáveis. Ela é muito mais e mais rápida também. Ju, o pessoal está falando aí, eu quero escutar. Estou curioso. Já. Está assim, ó. Olha, o Francisco Almeida falou, o novo legado após entendermos tudo isso. Olha, o novo legado. Nossa, legado. Que legal. Isso. A Fran falou, poluição visual e sonora traz doenças. Exato, concordo. Espera aí que tem a Juliana e a Fernanda estão colocando alguma coisa aqui. E aí, eu já coloco, já posiciono você. Estão digitando. Ah, tranquilo. Pessoal, vamos passar o slide? Vamos lá. Ju, quanto tempo eu tenho? Fala para mim. Deixa eu consultar a produção aqui. Espera aí. Tranquilo. Pronto, olha. Olha, a Juliana e a Fernanda. Mudanças de comportamento. Muito, muito importante a mudança de comportamento. Por quê? Não é porque eu recebo uma informação de qualquer lugar que eu vou acreditar. Que eu vou achar que aquilo é verdade. Eu tenho que buscar. Eu tenho que saber o porquê. De onde veio. Quem está falando. Extremamente importante. Por isso a nossa discussão de hoje. Ok? Ok? Vamos passar o slide rapidinho. Gente, aqui é um exercício. Vamos passar rapidinho, que não vai dar tempo de fazer. Mas a gente vai discutir. Pode passar o slide de novo, por favor. Passa de novo. Aí, pessoal. Meios de comunicação. Exercício. Que eu coloquei. Os meios de comunicação que a gente mais conhece. E os objetivos. Então, por exemplo. Fake news e golpes. Eles servem para quê? Para entreter. Para enganar. Para influenciar. Opinião. Que é o número dois. Compartilhar um ponto de vista. O três. Entretenimento. Que serve para divertir. Entreter. O quatro. Que eu já li. Que é fake news e golpes. Se entretenir, enganar. O cinco. Propaganda. Que é influenciar o que pensamos e fazemos. Sempre nos intervalos dos nossos programas. Seis. Marketing. Que é compartilhar. Que é vender um produto. E o primeiro lá. Que é a reportagem. Que é o principal foco. É informar. Vamos passar o slide. Ok? Você já pensou sobre isso? Rapidinho. Mensagens podem ser úteis. Informativas. Ou promover desinformação. Preconcieito. É discurso de ódio. Tomar cuidado com isso, pessoal. Saber as fontes de onde vocês estão escutando aquilo. Ok? Nessa... O que a gente está escutando hoje. Tem tanta fonte. Tem tanta gente falando. Que pode vir de desinformação. O que que é? Quando algo não é bem explicado. Ele serve mais para desinformar do que para informar propriamente dito. Tá bom? Vamos passar o slide. Aqui. Aí. Por isso, para que você possa se informar e tomar decisões com confiança. Que a gente volta lá na frente. Que é o propósito da notícia. Lá no começo. É importante saber de onde veio a informação. Quem publicou. E o que é aquela informação. De onde veio. Qual é a fonte. Quem publicou. Quem é o pai dessa criança. Quem publicou. Tem um pai dessa criança. Ok? Vamos passar o slide. E aí a gente chega. O que é uma notícia? Pode passar o slide. Que a gente vai descobrir agora o que é uma notícia. Olha. Ela é diferente de informação. Uma notícia tem quatro pontos bem importantes. Ela é objetiva. Ela é equilibrada. Ela apresenta evidência. Alguém falou aí lá no começo fatos. É baseado em fatos reais. E ela cita especialistas. São pessoas que estudaram. Que sabem o que estão falando. Esses quatro pontos são extremamente importantes. Quando a gente pensa em notícia. Tá bom, pessoal? Ela é objetiva. Ela é equilibrada. Ela apresenta evidências. E ela cita especialistas. Vamos passar mais uma vez. Mais outro slide. A gente já está no finalzinho. Ok? Para a gente terminar. Se uma notícia é publicada. Por um veículo de comunicação. Ou por algum jornalista profissional. Isso significa que alguém se responsabiliza. Por publicar aquela informação. Aquela informação não veio do nada. Ela tem uma fonte confiável. Se você discorda. Você tem para onde correr. E se você concorda. Você também tem como discutir isso. Tá bom, pessoal? Então, a informação sempre tem um norte. Ela sempre tem um fundamento. Ela sempre tem um responsável. Entendeu? Diferente de fake news. Olha a diferença. Isso é muito importante vocês focarem. Tá bom? Ok? Vamos passar o slide, por favor? A gente já está no finalzinho. São os últimos slides. Vamos lá, pessoal. Aê! Vamos passar esse slide? É o último slide agora? Isso. Ó. Agora para a gente refletir. Eu vou deixar essa reflexão com vocês. Reconhecer os vários tipos de mensagens que recebemos é essencial para que possamos nos informar. Tomar decisões e participar ativamente da sociedade. Se eu recebo a informação, se eu filtro a informação, se eu consigo discernir o que aquela informação é e o impacto que ela causa, eu me torno um cidadão consciente da minha sociedade. E, consequentemente, aos poucos, eu consigo transformá-la. Esses são os principais fundamentos da informação, pessoal, da notícia. Ok? Nossa, passou muito rápido, Ju. Acabou. Acabou. Eu quero falar uma coisinha no final. Sim. Eu estava aqui falando, de repente, eu sinto uma coisa batendo nas minhas costas. E eu tive um susto. E era o meu filho. Eu falei, gente, meu filho, sai, não sei o quê. E o pessoal no chat está colocando, olha como eu leio. Para eu ver, mostrar o meu filho. Mas, infelizmente, não pode. Como ele é menor de idade, não pode mostrar. Mas eu vou brigar com ele, viu, gente? Eu vou brigar com ele depois. Eu fiquei chateada. Desculpa, professor Diego. Nada, foi um spoiler, pessoal. Eu vi aqui na telinha do lado, eu quase não comecei a dar risada. Tive que me controlar. Mas, olha, a aula foi ótima, top. Um prazer estar com você. Um prazer. Espero que você venha outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigada, alunos da primeira série. Até a próxima. Gente, foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.